Um caminhão guincho, atenção, ele causou estragos e por pouco não ocasionou uma tragédia em Maringá. Porque esse veículo, o Fábio Guilherme vai contar pra gente, ele atinge, Fábio, eu ouvi as imagens ontem à tarde rodando as redes sociais, eu fiquei arrepiado. Imagina se o ponto de ônibus está lotado, Fábio, bom dia. Bom dia, Riva, bom dia pra todos. Essa é a maior preocupação de todos, viu, Riva, se esse ponto de ônibus estivesse lotado. Nós vamos colocar as imagens pra vocês acompanharem o que aconteceu no ponto de ônibus que fica na Avenida Morangueira aqui em Maringá. O caminhão guincho atinge em cheio ali toda a estrutura metálica e de vidro desse ponto de ônibus. As imagens são impressionantes, porque o caminhão, Riva, ele estava ali na velocidade da via, só que ele atinge de uma forma tão violenta que destruiu tudo. O ponto de ônibus ali é um ponto de ônibus bem extenso, levou toda a estrutura e ainda levou um poste do semáforo que fica um pouco mais adiante. O motorista do caminhão não se feriu, mas a destruição foi grande no local, viu, como a gente vai acompanhando nas imagens. E eu repito, por sorte, não tinha ninguém nesse ponto de ônibus e por isso não houve feridos. Mas a imagem realmente chama a atenção e é impressionante. Impressionante. Riva.